Fala galera do canal, beleza? Hoje vem aqui trazendo mais um jogo aí, baú da nostalgia, tema do canal, quem não sabe, eu trago jogos antigos e hoje vem nada mais trazendo aqui esse que foi um dos últimos jogos aí para o Playstation 1 sair, só que foi sucesso tremendo cara, todo mundo hoje fala que ele é um clássico, que é o Jack Chan, Stunt Master, muito bom esse jogo, vamos aí fazer uma gameplay rapidinho aí, deixa eu ver, beleza? Vamos ver a ceninha aí rapidinho, o Jack tá ali ajudando, ajudando o vôo dele ali de boa, fazer entrega, o jogo é muito bom galera, quem jogou sabe o que eu tô falando, tem uma variação de golpes, a gameplay bem fluida, bem legal, chega os... Caffé Essa aí tá porrada agora nos... Olha o Jackson no macarrãozinho Ai chega os caras, sequestraram o avô dele, ó O cara dele que da hora Que da hora Tchê Ele é que é o cara, mano Pra quem não gosta do Jack, né mano, esse filme dele é muito chapado O cara tá velho, mas ainda faz um filme da hora, velho Eita Vamos recomeçar a sentar porrada nos... Nos carinha aí Lembrando galera, quem não for inscrito aí se inscreva aí pra dar uma força pro canal aí Ative o sininho aí pra tá recebendo uns vídeos mais como esse aqui do tema do Balda Nostalgia Onde toda semana eu trago um jogo de plataforma antiga de... Eu costumo dizer de Playstation 2 pra baixo, né galera Aqui do Xbox pra mim já pra cima já é geração passada Então vamos aí, vamos aí Continua Chinatown Galera Abulador muito bom, hein Rap chique Aqui bate, aqui pula E na chute Vamos aí então Começar Dá um pulso, ó, né Eita Boa, Jack Senta porrada nesse maluco aqui, ó Toma Toma Bom, aí dá pra abrir a porta Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ixi, tá dando umas engasgadas aqui, hein Aqui, ó Tinha um esquema aqui que você subia na... Subia na parede Deixa eu ver Não, acho que dá pra empurrar aqui também Vamos ver se dá pra empurrar Ah, dá Vem mais fácil, né Entra aqui Vem, safado Vem Deixa eu ver se tem um... Ah, apertando os dois Ele dá uma voadora Tô louco Calma aí, vacilão Esse aqui a gente dá pra pôr aqui, ó Pegar um leitinho aqui, né Aqui é foda pra pular, hein Sempre cai aqui nessa parte Ah, fica pra trás aí o negócio não Opa Tem nada aqui Opa Oh, vai Tô quase morrendo aqui, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, tem Boa Vai continuar Tem nada E o gás Você não... Jogar no analógico é horrível, hein Tem que jogar no direcional, né Aí, é horrível jogar no analógico Mas vamos... Boa Corre não, vagabundo Vamos aí, vacilão Por baixo primeiro Põe na volta Ô, louco, cara Me deu uma bica só, velho Tem nada aqui Subi agora Boa Opa Você aqui, maluco Toma aí, vacilão Putz Isso aqui eu lembro, velho Que é Quase Ah Ganhou um poderzinho novo, hein Vai parado aí, maluco Dá porrada aqui, maluco Segura aí, maluco Maluco Calma, é Isso aí Clássico esse jogo hoje, né Até difícil achar Posso ficar na rua, né Que aqui passou Se eu não me engano Passam uns carros aqui Tem coisa aqui Pra pegar aqui, ó Tem coisa aqui pra pegar aqui, ó Tem coisa aqui, ó não dá pra sair não dá pra voltar ó vacilão dá pra pegar esse peixe aqui uma peixada na cara segura aí maluco opa levanta o louco uma e trouxa o parte peguei esse golpe da hora velho é uma variação de golpes enormes o jogo aqui então a panela aqui onde estava pegar essa panela aqui se por aqui e por aqui bebê leite oi 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 e oi oi maluco Olha o bundão correndo De novo o caminhão É, mano Agora eu passo aqui Segunda vez não me escapa Olha, mano Vamos aí, vacilão Caramba Vacilei, queria dar uma Cadê os caras agora? Opa Olha aí, Jack O louco Da hora que os caras chamam pro couro O louco Ah, não, mano Vamos aí, vacilão Que é Jack, rapaz Precisando o quê? Eita Bati na base sem querer É, vacilão Segura aí Segura aí Toma aí E agora? Ah, apertei o botão errado Vamos aí Toma aí Toma aí, vacilão Boa Cozinha Cozinha agora Agora Acho que é o boss agora Cozinheiro É Por aqui, né Por aqui Acho que é foda Acho que é foda Pra pular, hein, galera Ai Que esquema Segura aí Segura aí, maluco Toma aí Segura aí, vacilão Opa Opa Portinha Opa Deu uma engasgada aqui Na música Ah Errei o tempo Quase morri Tá Toma aí Segura aí, vacilão Aqui, ó Uh Estacionamento Ai Vai Vai achar o tempo certinho, dá Aí eles desviam, ó As filhadas, né Eu tô quase morrendo também Vem 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 Ô Loco Ai Ai, não Quase morrendo Esse aqui tem uma vidinha Aê Aê Acho que agora é o boss, hein É nada Vem Desoreia seca aqui Opa Opa Banhar de peixe espada é foda, hein Ai Ó Ó Que da hora Vamos ver se eles usam os objetos Ha Ha Segura aí, maleca Se dá pra empurrar isso aqui, pá Não dá Boa Boa Acho que eu vou ter que pular aqui, né Opa Ah Ah Vai ser difícil pular aqui, hein Mas Calma Banhar de Delivery boy, love the fight like that I give up Vamos a ir a esse lado. Ae, passamos. Então é isso aí, galera. Esse foi o jogo de hoje aí, do baú da nostalgia. Jack Chan Stuntmaster, quem não conhecia aí. Jogo muito bom aí, Playstation 1. Joguei bastante aí na minha época. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa o like aí, compartilha, comenta aí no vídeo. E quem não é inscrito, já corre e se inscreva aí pra tá recebendo os próximos vídeos como esse aqui. Trazendo algumas raridades aí. Eu vou ficando por aqui então, que já deu tempo. Até a próxima, galera. Fui, tchau.